Oração a Santo Expedito Pague suas dívidas em até 40 dias com esta poderosa oração. Não duvide! Olá seja bem-vindo ao canal Pausa para Meditação. Deus tocou o meu coração para trazer esta oração especialmente para você e é com muita alegria que te convido a fazer esta poderosa oração a Santo Expedito. Santo Expedito glorioso mártir da fé, venho a ti humildemente em busca de auxílio em tempos de aflição financeira. Reconheço minhas dívidas e angústia que elas causam em minha vida. Peço tua intercessão diante do Senhor para que, pela tua poderosa ajuda, eu possa encontrar uma solução para estas obrigações que me oprimem. Oh, Santo Expedito, conheces a gravidade da minha situação e a urgência de minha necessidade. Imploro-te que, com tua intervenção divina, eu possa encontrar meios de pagar minhas dívidas em um prazo de até 40 dias. Que tua luz ilumine meu caminho, mostrando-me oportunidades e recursos para quitar cada débito que me aflige. Se você acredita no poder da intercessão deste Santo Poderoso, confirma deixando seu like neste vídeo. Santo Expedito que tua força e coragem inspirem-me a enfrentar os desafios financeiros com determinação e perseverança. Dá-me a sabedoria para administrar meus recursos de forma responsável e honrada, buscando sempre a justiça e a honestidade em todas as minhas transações. Santo Expedito, Patrono dos endividados, ouve minha súplica e concede-me tua bênção para que eu possa superar esta fase difícil em minha vida. Escreva nos comentários, em Santo Expedito ouve agora a minha súplica. Que tua presença protetora esteja comigo em cada passo do caminho, guiando-me para fora das trevas da dívida e conduzindo-me à luz da liberdade financeira. Peço-te, Santo Expedito, que afastes de mim o desespero e a ansiedade, substituindo-os pela confiança e pela esperança em um futuro melhor. Que eu possa experimentar a paz interior que só pode vir da certeza de estar cumprindo com minhas obrigações de forma digna e honrosa. Que minha fé em ti, Santo Expedito, seja inabalável, mesmo nos momentos de maior provação. Que eu possa sentir tua presença ao meu lado, fortalecendo-me e encorajando-me a seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Santo Expedito, rogo-te também pela generosidade daqueles a quem devo, para que possam compreender minha situação e me concederem a graça de um prazo justo para o pagamento das dívidas. Que suas mentes e corações se abram para a compaixão e a solidariedade, permitindo-me reconstruir minha estabilidade financeira com dignidade. Que cada passo que eu der em direção à quitação das minhas dívidas seja abençoado por ti, Santo Expedito, e que eu possa colher os frutos do meu esforço e dedicação. Que esta experiência me torne mais forte, mais sábio e mais compassivo para com aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes. Com tua ajuda, Santo Expedito, sei que sou capaz de superar qualquer desafio e alcançar a libertação das amarras da dívida. Agradeço-te, desde já, por tua intercessão poderosa e confio plenamente em tua assistência divina, e por isso, com muita fé e gratidão, me comprometo a fazer essa oração por sete dias seguidos. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Faça aqui o seu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre amém. Santo Expedito Glorioso Mártir da Fé, venho a Ti humildemente em busca de auxílio em tempos de aflição financeira. Reconheço minhas dívidas e a angústia que elas causam em minha vida. Peço Tua intercessão diante do Senhor para que, pela Tua poderosa ajuda, eu possa encontrar uma solução para estas obrigações que me oprimem. Ó, Santo Expedito, conheces a gravidade da minha situação e a urgência de minha necessidade. Imploro-te que, com Tua intervenção divina, eu possa encontrar meios de pagar minhas dívidas em um prazo de até 40 dias. Que Tua luz ilumine meu caminho, mostrando-me oportunidades e recursos para quitar cada débito que me aflige. Se você acredita no poder da intercessão deste Santo Poderoso, confirma deixando o seu like neste vídeo. Santo Expedito que Tua força e coragem inspirem-me a enfrentar os desafios financeiros com determinação e perseverança. Dá-me a sabedoria para administrar meus recursos de forma responsável e honrada, buscando sempre a justiça e a honestidade em todas as minhas transações. Santo Expedito, patrono dos endividados, ouve minha súplica e concede-me Tua bênção para que eu possa superar esta fase difícil em minha vida. Escreva nos comentários, em Santo Expedito ouve agora minha súplica. Que Tua presença protetora esteja comigo em cada passo do caminho, guiando-me para fora das trevas da dívida e conduzindo-me à luz da liberdade financeira. Peço-te, Santo Expedito, que afastes de mim o desespero e a ansiedade, substituindo-os pela confiança e pela esperança em um futuro melhor. Que eu possa experimentar a paz interior que só pode vir da certeza de estar cumprindo com minhas obrigações de forma digna e honrosa. Que minha fé em Ti, Santo Expedito, seja inabalável, mesmo nos momentos de maior provação. Que eu possa sentir Tua presença ao meu lado, fortalecendo-me e encorajando-me a seguir em frente, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Santo Expedito, rogo-te também pela generosidade daqueles a quem devo, para que possam compreender minha situação e me concederem a graça de um prazo justo para o pagamento das dívidas. Que Suas mentes e corações se abram para a compaixão e a solidariedade, permitindo-me reconstruir minha estabilidade financeira com dignidade. Que cada passo que eu der em direção à quitação das minhas dívidas seja abençoado por Ti, Santo Expedito, e que eu possa colher os frutos do meu esforço e dedicação. Que esta experiência me torne mais forte, mais sábio e mais compassivo para com aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes. Com Tua ajuda, Santo Expedito, sei que sou capaz de superar qualquer desafio e alcançar a libertação das amarras da dívida. Agradeço-te, desde já, por Tua intercessão poderosa e confio plenamente em Tua assistência divina, e por isso, com muita fé e gratidão, me comprometo a fazer essa oração por sete dias seguidos. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos aflitos. Vós que sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei-me ao meu pedido. Faça aqui o seu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei-me ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que também estão enfrentando dificuldades financeiras. Não hesite em compartilhar este vídeo. Quanto mais você compartilha, mais rapidamente consegue pagar suas dívidas. Deixe seus comentários abaixo, falando de suas experiências e testemunhos sobre como a oração a Santo Expedito tem impactado sua vida. Além disso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição para receber mais conteúdos inspiradores e orações poderosas. Juntos, podemos espalhar a fé, a esperança e o amor a todos que estão necessitados. Obrigado por fazer parte desta comunidade e que Santo Expedito continue abençoando cada passo do seu caminho.